Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de nada, cara É o brinquedo do nananá, o nananá A maioria das amigas da minha ex-mina da querendo ficar Nananá, o nananá, o nananá Olha a amiga da minha ex-mina Lando e doida querendo ficar Nananá, o nananá Olha a amiga da minha ex-mina Lando e doida querendo ficar Quem foi que disse pra me divulgar? Quem foi que disse pra me espanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gosto, enquanto era mordida sem parar E além de tudo, tu quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, ZK, vai! Nananá, o nananá Nananá, o nananá O dia da minha ex-mina da querendo ficar Nananá, o nananá O dia da minha ex-mina da minha ex-mina da querendo ficar Nananá, o nananá Nananá, ô nananá, ô nananá, olha a bunda da minha ex-mina, logo me doida querendo ensinar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Eu te pegava no ar, te fazia delirar Te chamava de gostos, mas era mordida sem parar E além de tudo, o que quis terminar? E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba, zecar Nananá, ô nananá, ô nananá, olha a bunda da minha ex-mina, logo me doida querendo ensinar E morou? Oi, não gosta, papai, te tá pegado Não gosta, não vai E aí, cê, 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 c Obrigado.